Começa mais uma edição do Giro de Notícias, quarta-feira, 15 de dezembro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, falou sobre a decisão que determinou a exigência de comprovante de vacinação contra a Covid-19 para viajantes que chegam ao Brasil vindos do exterior. A decisão foi motivada por uma manifestação da Advocacia Geral da União. Segundo o ministro, o comprovante de vacinação para entrada no Brasil não será aplicado para quem saiu do país na segunda-feira passada. Isso vale tanto para brasileiros como estrangeiros, mas o teste PCR será obrigatório. Agora, quem saiu ontem só poderá regressar com a apresentação do certificado. Uma outra observação é que pessoas recuperadas da Covid-19 também devem apresentar um comprovante de vacinação. O plenário do Senado aprovou ontem, em votação simbólica, a medida provisória que altera o programa de venda em balcão da Conab para concentrar sua atuação na venda de milho do estoque público a pequenos criadores de animais. Cada CPF poderá comprar 27 toneladas mensais e o pagamento referente à venda do milho será feito até a data de liberação do produto. Caberá à Conab dimensionar a demanda de milho pelo programa, propondo sua quantidade e os valores necessários para a compra e remoção do estoque do local de venda para o local de consumo pelo pequeno produtor. E mudando de assunto, durante a entrevista para o programa A Voz do Brasil, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, falou sobre o cronograma de implantação do 5G. Segundo o ministro, Natal, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte devem receber a infraestrutura necessária para a tecnologia em breve. Ele explicou também que uma das principais características do leilão é a inclusão de pessoas que, até então, não tinham acesso a nenhum tipo de internet. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu unificar o horário de votação nas eleições de 2022. Com a decisão, todos os estados deverão seguir o horário de Brasília e não o horário local e a votação será realizada das 8 às 17 horas em todo o país. Ao comentar a mudança, o presidente do TSE disse que a medida foi tomada para que as eleições possam transcorrer com tranquilidade e não ocorra dúvidas sobre a lisura na divulgação de resultados. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse durante reunião com integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária que espera um orçamento maior para o próximo ano. O valor previsto no orçamento de 2022, que tramita no Congresso, é de R$ 14 bilhões. Quanto ao embargo da carne bovina ao país asiático, a ministra informou que a parte brasileira foi feita e o que resta é esperar uma resposta chinesa. São essas as informações de hoje. O Giro de Notícias volta amanhã. Até lá! O Giro de Notícias O Giro de Notícias O Giro de Notícias O Giro de Notícias O Giro de Notícias